Olá, meus amados, tudo bom com vocês? Mais um vídeo para o nosso canal. Cheguei lá do centro da cidade, gente, e vou lavar umas peças de roupa. Vou fazer o meu almoço, o vlog de Dona de Casa, bem corrido. Então, hoje só vou lavar umas pecinhas de roupa, viu, gente? Não vou lavar no tanquinho, porque é bem pouquinho. E como com a roupa daqui de casa, meus amados, não é muito suja, só mesmo suor, então lavo na mão e é bem pouquinho também. Vou lavar um lençol também, tá? Porque eu troquei o lençol, então vou lavar. E o tempo aqui, gente, está para chuva. Não sei na cidade de vocês, tem... Tá chovendo, Deus, do ano passado, desde outubro do ano passado, né? Já estão aqui, hoje é fevereiro já, 2023. Então, hoje sai um solzinho e eu vou aproveitar, vou correr lá no sol, lavar essas pecinhas de roupa, jogar no sol e aproveitar, porque senão vai juntando, vocês sabem como é que é, né? Aí a cesta de roupa fica aquela coisa enorme aí, não dou conta de lavar na mão, não. Então, vou aproveitar daqui a pouquinho, vou lavar na mão, espero que vocês curtam o vídeo. Me sigam lá no Instagram, arroba SilmaraRibeiro90. Estou esperando vocês lá. Aquele que eu estou chegando, muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês. Eu só tenho que agradecer, estou falando até demais, gente. Estou perdendo até a voz. Um beijo no coração de cada um de vocês, deixe joinha e vamos lá para o vlog de hoje, dona de casa. Bom dia, meus irmãos, vamos começar lavando roupa, gente, aproveitando o solzinho que saiu agora. Aproveitei, opa, para lavar essas pecinhas de roupa, eu ia bater no tanquinho. Mas só que são pouca peça de roupa e o lençol que eu estou lavando, então, eu não vou bater no tanquinho, não. Esse lençol aqui, ele ficou de molho, esse fronho aqui, então, resolvi lavar na mão, para aproveitar o sol, porque aqui, gente, é só chuva, está desde novembro, chuveiro, não para. E olha que, gente, estamos em fevereiro, em 2023, a chuva começou o ano passado, gente, até agora. Não para, chuveiro. Aí aproveitei que saiu o solzinho agora, estou aqui correndo nessas pecinhas de roupa aqui, olha que mais usa, né? Nem batendo no tanquinho. Au! Hum, olha isso lá, minha unha quebra toda. Nem bati, nem vou batendo no tanquinho, porque são poucas, são mais suor, né? A roupa daqui de casa não suja muito, né? Tem mais suor, só para que a mãe enxaguar, né? Para poder me juntar, não me juntar muito. Olha, pega. Tem sol agora, mas acho que mais tarde, já que eu vejo. Depois eu vou mostrar o tempo para vocês, como é que está. Eu vou terminar aqui rapidão. Gente, a minha unha cresce, mas também ela quebra com uma beleza. Essa daqui, ó, quase quebrou, olha. Ela cresce, olha, tá vendo? Essa daqui, ó, quebrou. Eita, nossa, quebrou. Só estou correndo aqui, né? Só mesmo. A chuva aqui não para, viu, gente? Eu não sei se é na cidade de vocês, mas a chuva aqui, não é assim. Tá direto. Dei uma limpada na casa já, tá? Aí, agora eu vou enxaguar só um pouquinho a roupa. Ele é um sol e espécie de roupa, mas é pijama e camisola e algumas roupas. Vou enxaguar agora, para a gente colocar no varal, né? E aí. Então, eu vou enxagrega. Vamos lá. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 levar na e-fry. Vou colocar aqui. Colocar 20 minutos. Não, 30. Colocar 30 minutos. Pronto. Agora eu vou deixar e vou esquentar o meu almoço, que daqui a pouco já 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 tá pronto. Vou fazer uma saladinha de tomate pro almoço. O tempo tá mudando. Nossa Senhora! Espera que a minha zoopa acabe de secar, viu? Mas já tá bem de jeito já, né? Vou colocar um pouquinho de sal e azeite e vinagre. E aqui, gente, o vinagre de maçã. Coloca só um pouquinho de azeite. E prontinho, gente. Tá pronta a minha salada, viu? Hum, pra um pedacinho aqui. Que delícia. Hum, que delícia. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Aqui eu só vou esquentar o arroz, o feijão. Já tem arroz pronto, ó. Aquela ali, os dois ovos que eu cozinhei, viu? Dentro do arroz, ó. Coloquei ali dentro do arroz e vou colocar na salada mesmo. Vou pegar e colocar na salada, peraí. Vou esquentar o feijão, o arroz. O arroz já tá pronto. E a linguiça com a batata, gente, já tá quase pronta. A linguiça com a batata já está quase pronta. Esperar já tá quase pronta, tostadinha. Mas, amado, o meu almoço já está quase pronto, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Minha correria de dona de casa é assim mesmo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Curta esse vlog, tá bom? Inscreva-se no canal, não se esqueça de deixar o joinha, compartilhar o vídeo. Um beijo no coração de cada um de vocês. E me siga lá no Instagram, arroba SilmaraRibeiro90, tá bom? Arroba SilmaraRibeiro90. Tô esperando vocês lá. Tchau!